Olá pessoal, meu nome é Viviane, eu participei do Crição Caminho 2.0 e eu encontrei o programa um desses acasos da internet. Eu estava buscando por cursos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu estava sentindo uma vontade muito grande de realizar mudanças na minha vida, de fazer algo novo, de conhecer algo novo, de conhecer novas perspectivas, encontrar novos caminhos. E eu vi um desses convites do Face, entrei, assisti os vídeos, me identifiquei imediatamente, fiquei na dúvida se eu deveria ou não começar o programa e encarei. Decidi, comecei o programa e eu posso garantir que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até o momento. Foi a melhor decisão que eu tomei, talvez, em muitos anos, sei lá. Fiz, comecei a fazer o programa me surpreendendo a cada dia. Eu acredito que só quem participa do programa, só quem está mesmo vai entender. Eu, até o momento, não fiz nenhuma mudança radical na minha vida. Não mudei de emprego, não abri a minha empresa ainda, mas o programa me trouxe um leque de possibilidades. É como se eu estivesse dentro da caixinha e abri a caixinha. E esse leque de possibilidades que está me fazendo a cada dia me motivar mais, a tentar me conhecer mais ainda, porque o processo só começou, para mim não acabou. Não sei quando que vai acabar e eu também não tenho pressa disso. Eu estou respeitando o meu tempo, estou respeitando o meu caminho e estou construindo o meu caminho aos poucos. Eu só posso dizer, assim, que vale muito a pena. É um processo de autoconhecimento que eu acredito que, talvez, nem décadas de análise eu fosse conseguir alcançar. E também a comunidade que se forma em torno desse programa é algo surpreendente. Você falar com pessoas que têm medos parecidos com os seus, têm perspectivas parecidas com as suas. Você conhece coisas que não dá para mensurar o tanto de desenvolvimento, o tanto de conhecimento que você consegue agregar. Você aprende a trocar ideias com pessoas que estão a quilômetros de distância de você e, ao mesmo tempo, estão tão perto. É como se não houvesse essa barreira da distância e você acaba criando laços muito interessantes. Tanto para você como pessoa, como profissional, enfim, difícil de explicar, difícil de dizer. Eu espero que o meu depoimento, apesar de confuso, possa ajudar você a tomar a mesma decisão que eu tomei. Muito obrigada. Bye, bye.